Uhul, é nóis! É nóis! Olha a Laide ali quietinha, nem vou falar o que ela está fazendo Agora o Sequi grava daquilo. Laide, vem com a cabeça para frente aqui. E a criatura chegou, né? Desse ali, né? Igualzinho as camisetas, né? E aí, Sequi? Você está ligado, né? Que eu vou trabalhar amanhã, né? Para variar, a criatura vem nas 5 horas. Alguém precisa trabalhar, né? Garantir o leite das crianças. Tem que trabalhar. É, a criatura vem nas piores épocas, assim, né? Que eu trabalho, ou que eu estou quebrada, ou que eu estou arrebentada. Não, mas tudo bem, a gente... Mas... Até que a pouco, já já daqui... 24, não... Vai dar nem 24 horas, eu já vou estar pegando estrada. É, a gente já vai estar pegando uma estradinha, vamos cruzar alguns estados, né? Vou dar... Vamos de moto? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora nós vamos pegar e tocar mais para... Tocar mais um pouquinho para São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. É nóis! É nóis! Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.